Eu tô criticando os caras que ganham 800, 900 mil, 100 mil de verba de gabinete, 47 mil de salário, os caras que têm uma visão até distorcida da realidade. É por isso que eu falo, é muito difícil o político ter essa ligação com o pobre, ter essa ligação com as pessoas que ganham menos, porque imagina você, vamos tentar imaginar, vamos tentar imaginar, bota assim, vamos fechar os olhos, vamos fazer um exercício agora. Fecha os olhos e imagina que você ganha 47 mil por mês de salário, você tem auxílio moradia, auxílio terno, auxílio fruta, auxílio viagem, segurança armado, condomínio fechado. Você gera, você ganha mais de 100 mil reais por mês, tô chutando baixo. Mas imagina que você vivesse hoje e você ganhasse 100 mil reais por mês. Cara, pra você não enxergar mais as pessoas normais, ia ser muito rápido. Porque ganhando 100 mil reais por mês, você mora num condomínio fechado, então você já não vê pobre aiada, você já nem vê os pobres mais. Você só vai naquele shopping que não passa ônibus, você só vai, tá ligado? Você frequenta outros lugares, você frequenta restaurante que é 200 pau por pessoa, você começa a frequentar lugares onde a casta inferior não tá lá. Então como que você vai ter algum tipo de conexão com uma pessoa pobre se você está, anos luz, se um ano do seu trabalho são mais de uma década de trabalho daquela pessoa que tá lá embaixo. São décadas. Não mostrei pra você esses dias. O juiz ali ganhou 894 mil em um único mês. Em um único mês. Eu, em 10, 12 anos de empresa, não juntei um milhão de reais. Eu, em 12 anos, sendo proprietário da minha empresa, não guardei um milhão de reais. O cara ganhou o que eu guardei em 12 anos, o cara ganhou em um único mês. Sabe qual é que era? Então, tipo assim, aí tu chega pro cara, pô, a gente tá precisando de uma... de feijão aqui. O cara, o quê? O que que essas pessoas estavam... Eles não conseguem ter... O político, ele não consegue ter conexão com os seres humanos normais. Eles não conseguem olhar pra aquele cara e ver que é uma pessoa pobre, que é uma pessoa desnutrida, que é uma pessoa que tá com uma roupa ruim, que é não sei o que lá, que é uma pessoa que mora numa área de risco, que é uma pessoa que pega dois busão pra ir pra casa. Os caras não fazem nem ideia o que é isso, irmão. Porque ele entra num carro blindado e tem um motorista que leva ele pros lugares. Ele faz trecho Rio-São Paulo de avião, cara. Tá ligado? Às vezes ele pega um avião pra ir do Galeão pra ir pro outro aeroporto. Como que essas pessoas vão ter algum tipo de vínculo se elas não fazem ideia do que é ter uma vida normal, irmão? Eles não fazem ideia do que é comer um pastel, sacou? E é por isso que o Bolsonaro... Agora falando um pouco já, o André bolsonarista. É por isso que o Bolsonaro, quando ele ia na rua, e comia um pastel, o pessoal, caralho, meu, o cara comeu um pastel. Porque geralmente o político, ele é tão desconexo com o mundo real que quando nós, pessoas normais, vemos um político comendo um pastel, eu penso, caralho, esse cara vai cagar sangue uma semana, irmão. E aí tu bota aqui político comendo pastel no Google Imagens? Cara, aí tu tem umas imagens absurdas. Quantas vezes tu acha que a Simone Tebet saiu na rua pra tomar um caldo de cana com pastel? Diz pra mim. Diz pra mim, quantas vezes? Aí tem o Bolsonaro metendo um pastel aqui, comendo igual um animal, e o João Dória nem sabe como é que bota na boca aquilo ali. Tem outras coisas que eu sei que o João Dória sabe muito bem como é que põe na boca. Mas o pastel, ele não sabe. O que é isso aqui? De comer, de lamber? Eu tenho que lamber antes? Será que eu chupo antes de comer isso aqui? Pô, aí tem aqui as fotos dos políticos. Olha essa galera aqui, cara. Eu não sei quem é esse cara aqui. Porra, cara. Essa galera aqui tudo cagou sangue em uma semana, irmão. Sabe qual é que era? De tu chegar nas bancas, tu chegar nas bancas da tua cidade e meter assim, ó meu, desce a coxinha aquela com catupiry, desce a coxinha aquela com catupiry com café preto. Você já comeu uma coxinha, uma coxinha de frango com catupiry e tomou um café preto pra acompanhar? Porque se meter a coquinha, a coquinha é 10 conto, né, irmão? A latinha de coca é 10 conto nas bancas. Você mete um café preto, que às vezes é até cortesia, sacou? Então você mete ali o cafezão preto e uma coxinha, sacou? Que era? Pô, cara. E aí o que acontece? O ser humano brasileiro é tão idiota que ele vê um político comendo um pastel e ele diz, meu Deus, é gente como a gente. Nossa, é gente como a gente. Sacou? Então tu usa aquela carta da empatia. Olha só, galera, eu sei o que é comer um pastel. Sacou? Eu sei o que é comer um pastel. Sacou? O João Dória metendo aqui um... 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 Um leite com café aqui, né, cara? Um café com leite aqui, cara? Com a cara de que, meu Deus, isso aqui vai... Meu cu vai virar um vulcão, não é mesmo? Meu cu vai virar um vulcão. Então, tipo assim, pra te ver, cara, como a gente costuma ver só os políticos andando de carro blindado, segurança armado, os caras tão sempre andando de avião, de jatinho, os caras tão sempre naquela mesa de mogno gigantesca, tá ligado? De madeira extraída de maneira ilegal. Pô, a gente sempre vê os políticos como se eles estivessem lá em cima. E daí no momento que a gente vê o cara comendo uma porra de um pastel, o cara fala, caraca, irmão, esse é dos nossos. E foi esse negócio que o Bolsonaro meio que quebrou, né, Bolsonaro ia... Cara, o Bolsonaro... Isso era realmente legal mesmo do Bolsonaro. Isso era realmente legal do Bolsonaro. O cara ia em qualquer birosca, irmão. Ia em qualquer birosca. Desce uma coxinha aí, desce um pastel e um calo de cana. Absurdo total, cara. Entendeu? Pra te ver, cara, que é uma discrepância, é uma loucuragem, cara, que é absurdo total, cara. É realmente absurdo total as pessoas acharem que os políticos conseguem enxergar os nossos problemas reais, tá ligado? Eles não conseguem, cara. Eles não conseguem se conectar. E quando se conecta, acontece isso, né, cara? Inelegíveis.